Rio Novo do Sul, Espírito Santo, 5 de janeiro de 2022, vereador Echeidei, meus amigos e minhas amigas, em especial a população de Rio Novo do Sul, estava dando uma lida aqui na nossa lei orgânica municipal, na página 40, fala sobre a política habitacional, artigo 149, diz assim, essa lei orgânica, ela está valendo desde 5 de abril de 1990, 5 de abril de 1990, fala o seguinte, a política habitacional deverá compatibilizar com as diretrizes do plano estadual de desenvolvimento e com a política municipal de desenvolvimento urbano e terá por objetivo a redução do déficit habitacional, a melhoria das condições de infraestrutura, atendendo prioritariamente a população de baixa renda, parágrafo único, na promoção da política habitacional incumbe ao município garantir o acesso à moradia digna para toda segurança segurada. Inciso primeiro, urbanização, regularização fundiária e a titularização das áreas de assentamento por população de baixa renda. Segundo, localização de empreendimentos habitacionais em áreas sanitárias e ambientalmente adequadas e integradas à malha urbana que possibilite a acessibilidade aos locais de trabalho, serviços e lazer. Terceiro, implantação de unidades habitacionais com dimensões adequadas e com padrões sanitários mínimos de abastecimento de água potável, desgotamento sanitário, de denagem, de limpeza urbana, de destinação final de resíduos sólidos, de obras de contenção em área com risco de desabamento, com a oferta de infraestrutura indisponível em termos de iluminação pública, transporte coletivo, sistema viário, equipamentos de uso coletivo, destinação e quinto, destinação de terras públicas municipais não utilizadas ou subutilizadas e programas habitacionais à população de baixa renda e instalação de equipamento de uso coletivo. Pois bem, desde 1990, 32 anos que nós não temos casa para a população de baixa renda. E passou da hora, passou da hora a gente ver isso, porque eu abri o... se você abrir o site do município, www.renov.es.gov.br, você vai ver que nós temos pelo menos 17 contratos de aluguel social. Isso aí, numa faixa de 3 mil a cada seis meses nesse contrato. Tem contrato de 3.300, em contrato de 3 mil reais, 2.700. Na média de 3 mil aí, 17, vai dar mais de 50 mil reais por mês que a nossa prefeitura municipal, né, ela paga, daria para construir umas duas casas por mês. Então, é um desafio muito grande para a atual gestão para esse ano de 2022, né? E a lei orgânica ainda no artigo 70, inciso 7, fala das atribuições do prefeito municipal, que diz lá, ó, decretar nos termos da lei a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então, prefeito municipal Ney Castelari, vamos trabalhar esse ano aí, para a gente tentar resolver essa questão, né, colocar a nossa lei orgânica há 33 anos apenas no papel no quesito habitação para a população de baixa renda.